Oi, meus amores! O filme da grande dama da televisão, A Rainha da TV, estreia dia 26 de setembro em todo o país, em todas as salas de cinema. Eu estou ao lado de um dos atores que participou desse longa metragem super incrível na história de Évica Massa. Começa agora, lisa, leve e solta! Ao meu lado, Luca Eberhardt. Obrigada, querido. Dá um reisão aqui. Gente, eu estou muito chique. Nossa, eu estou chocada que você participou do filme da Rainha. Para você ver, né? Também, assim, de primeiro eu também fiquei um pouco chocado, porque é uma responsabilidade extrema, né? Então, mas assim, foi tudo tranquilo, foi tudo... O resultado está excepcional. Me fale uma coisa, a seleção, como foi? Foi com quantos meninos, quantos meninos participaram nessa seleção? Eu vejo que a todos foram bastantes, mas meninos, assim, para fazer o seu personagem, que eu vou falar daqui a pouco, ó. Então, na verdade, eu busco sempre seguir os meus sonhos. Então, eu acho que para você conquistar um sonho, você precisa dar a cara a tapa. Isso é essencial. No meu caso, a trajetória foi diferente. Chegou o momento da minha carreira, porque eu faço 13 anos de teatro, e aí chegou o momento da minha vida que eu falei, eu quero partir para a televisão, cinema e tudo mais. Então, eu reuni todo o meu currículo, fui na porta da Rede Globo, bati no portão, na cara de pau, eu falei, acho que eu tenho muito para oferecer e eu quero muito uma oportunidade nessa empresa. Eu estou chocada. Você fez isso. Fiz. Com apenas 21 anos, é isso? 20. 20! Meu Deus! E aí a menina da recepção que me atendeu, ela falou, moço, eu não entendo nada disso, mas... Mas não era a pessoa responsável pelo elenco. Exatamente. E aí ela falou, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu posso deixar o seu currículo em alguma mesa, com alguém, não sei. Quinze dias depois, Maurício Farias, que é o diretor do filme, me liga, falando, pode revelar o nome do personagem? Eu vou revelar para vocês. Eu vou revelar. Mas antes, fala primeiro do diretor. Ele te ligou. Ele me ligou às 6 horas da manhã, numa segunda-feira. 6 da manhã, numa... Mas também a ligação é boa, não tem problema, né? A ligação é até 4. Para ser sincero, eu achei que era a Trote no começo. Porque ele falou, é Maurício Farias. Eu falei, Maurício Farias, diretor de novela da Rede Globo, tem alguma coisa errada? Será que é a Trote? Não sei. E aí ele falou, então, eu estou produzindo o filme da Ed Camargo, e eu estou selecionando aqui os menudos. Olha, gente, Rick Matt! Já revelamos, pronto. Já revelou, já revelou. E você foi chamado para fazer o Rick. O Rick Matt. Ele me ligou, ele falou, eu estou vendo que você dança e você tem até o furinho no queixo do Rick Matt. Quer fazer? Aí eu falei, não. Eu não tinha reparado isso, do furinho no queixo. Às vezes você não fez, é seu mesmo. É meu mesmo. Tem gente que faz isso. É, sim. Então, você aí? Aí na hora eu achei que era a Trote, aí eu falei para ele, eu falei, Maurício, eu posso ligar para o meu empresário, que no caso não tinha na época. Posso ligar para o meu empresário para falar? Ele, não, eu estou selecionando o elenco agora, eu vou fechar a lista agora. Você precisa me dar uma resposta agora. Aí com ele mesmo na linha eu dei uma bugada no filme, aí eu vi no Google Filme da Ed Camargo, produzido por Maurício Farias, Rede Globo. Eu falei, acento. E aí, às seis horas da manhã ele falou, então, mas vem para cá agora, que eu estou fazendo a prova de figurino, já tudo agora. E você estava aqui em São Paulo e a seleção foi aqui em São Paulo. Exatamente. E aí fui, eu acordei, penteei o cabelo, escovei os dentes, coloquei uma roupa toda jogada, moletom e eu fui. E aí chegou lá? Chegou lá, conheci todo mundo, conheci os menudos, os outros meninos que fazem comigo, conheci a produção. Então, peraí, você já foi selecionado ali. Sim. Não precisou passar por nenhuma seletiva, foi ali mesmo. Foi ali mesmo. Nossa, que sorte, hein? Então, porque eu conheci, eu já tive a oportunidade de estar com a Katy Perry, já que é uma cantora que eu admiro muito. Que abuso, gente. Ele é muito abusado, Brasil. Katy Perry, ó. E ela falou para mim, eu perguntei para ela, falei, eu quero dicas, porque o mundo artístico é um mundo muito difícil, né, de você entrar, você conseguir manter alguma coisa. Eu falei, como é que eu, eu perguntei para ela, como é que eu posso ficar em algum lugar ou entrar em algum lugar. Ela falou, uma dica para você, siga os seus sonhos e corra atrás, porque se eu não tivesse corrido, eu não estaria aqui hoje. Sim. Então, corra atrás. Foi uma lição que ela te passou. Que eu levo no fundo do meu coração para a vida inteira. É que para tudo na vida, né, a gente tem que correr atrás disso. Exatamente. O que a gente quer fazer, as coisas não são passas, não chega de fós alguma na nossa morte tão fácil. Exatamente. E quando chega tão fácil, a gente às vezes se assusta. A gente se estreia, exatamente. A gente se assusta. E fazer o personagem do Rick, aí todo mundo está se perguntando, mas por quê? O que o Rick e Marlos tem a ver com a Hebe, gente? A Hebe amava o Rick e Marlos. Era um dos crushes dela, o Rick e Marlos. Era um dos crushes, que ganhou muitos selinhos. Você ganhou o selinho da André, não? Não, mas eu posso admitir que eu queria. André, você não deu um beijo, André. Não deu uma coisa simbólica, né? Mas o André dá muitos selinhos, não está? E eu não posso contar spoiler, mas isso daí é uma coisa que... Você entra em qual cena? Na cena que ele se apresenta no programa? Sim, sim, em 1980 e se eu não estou me enganado, em 1986 os minutos vieram para cá. Tipo assim, você nasceu. É, eu não era nem um projeto de vida. Não era nem um projeto de vida. E aí a Hebe, eles foram fazer um show aqui no estágio do Marumbi. Era no estágio do Marumbi ou no Ibirapuera. E aí a Hebe aproveitou e chamou eles para ir no programa. E aí eu faço essa cena. Quando vocês aparecem, e a roupa, figurino, tudo igual. Tudo igual. Assim, o filme é uma réplica dos anos 80 e 90. E você ficou parecido assim com a roupa? Então, eu posso falar. E aí vocês aí de casa vão ter que descobrir como é que está, né? Que sensacional isso. Mas assim, eu posso falar que está uma produção impecável. E de lá já pintou convites para outros papéis também, inclusive na televisão? Então, por enquanto eu estou buscando isso. Estou preparado para qualquer oportunidade. Estou preparado para agarrar. Estou preparado para me explorar também. Porque é o meu sonho, né? Então, espero que aconteça aí algumas coisas. Gente, ele tem muito carinho de malhação, né? Impressionante. Então já vai e faz o teste de malhação. Porque malhação abre portas, né? Você queria fazer uma dação? Meu sonho, meu maior sonho é fazer malhação. Gente, porque eu lembro que quando eu era assim, da tua idade, gente, ele tem 20, eu tenho 23. Ah, louca! Deixa pra lá a idade, deixa pra lá. Não ligo não por essa questão de idade, gente. Tenho 36 anos. Mas eu também tinha essa vontade, porque malhação sempre queria abrir portas. Sim, exatamente. É uma escola, né? E teatro? Teatro, para mim, eu já fiz 13 anos. Só que eu sempre tive muita essa dúvida na minha cabeça. Se o que eu quero é palco ou estúdio. Ou fama. Não, são coisas diferentes. Eu acho que fama é uma consequência do trabalho. Eu não acho que é uma coisa que você escolhe ter. As pessoas almejam, mas eu acho que é uma consequência do trabalho que você faz. Tem muita diferença. Sim. Muita diferença. Porque tem muita gente que é artista porque nasce artista. Exato. Tem gente que é fama. Michael Jackson, por exemplo. Michael Jackson nasceu artista. E tantos outros artistas. Exatamente. Que você, inclusive, quando assinou nesse filme, que a gente vê na televisão. Eles continuam até hoje. Tem um dom e cada vez que entra em cena é uma coisa incrível. Sim, exatamente. Acho que o importante é isso. De forma, ela vai acontecer naturalmente mesmo. Isso é consequência. E o que importa? Tá namorando? Olha, no momento não. Não. No momento não. Dá pra namorar? Trabalhar? Então, na minha, acho que na minha idade que eu tô, acho que não. Quer dizer, dá, dá. Mas eu optei por focar agora só no meu trabalho, só na minha carreira. Pra construir alguma coisa. Pra quem sabe, num futuro, aí começar a ter essas coisas. É verdade. Mas eu preciso te perguntar, segundo o seu personagem, você também é gay? Não. Não sou. Não. Não. Mas, assim, nada contra, respeito muito. Na verdade, apoio. Eu levanto a bandeira. Porque eu acho que... É importante. É importante e, por incrível que pareça, uma das minhas grandes inspirações com o Michael Jackson, ele ensina isso. Ele fala, não importa a sua cor, não importa a sua orientação. Não é disso. O que importa é o ser humano, é o seu caráter em si. Então, tenho muitos amigos, amigas. E eu adoro viver nessa diversidade. Porque eu acho que, para um ator, quanto mais pessoas diferentes conhecer, melhor é para o leque. E por experiências novas. E por experiências novas. Exatamente. E, assim, gente, público da bandeira LGBT é o melhor. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu te agradeço. Eu estava, fui fazer uma matéria num evento infiníssimo, inclusive, ele ia chegar com o Ivete Sangalo. E eu estava super empolgada, cadê, 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 cadê. Aí, quando ele chega, eu esqueço de fazer a transcrição e começo a gritar, lindo, lindo. Aí, o cinegrafista estava comigo, lá na TV, de fama, Lisa Stauffe. E aí, e aí? Eu esqueci, sabe? Tipo, a fã veio na hora. Sim, sim. Louca. Mas aí deu tudo certo. Ele falou comigo, eu estou fofo. Ele é gente boa mesmo. Ele é. Como é que ele é? Que legal. Ele parece ser muito. Eu estava com ele, aí ficou mais querida. Aí ficou mais solto ainda. Mas você também esteve com outro Astro, que foi o Astro Marrone. Foi, o Astro Marrone. Ele é um querido, assim, na verdade a minha amizade com ele começou muito sem querer, assim. Porque em paralelo ao ator, eu sou dançarino também. Cantor também. Cantor ainda não, mas pretendo. Ótimo. E eu estava, eu gravei um vídeo, na verdade, dançando a música dele. E aí eu postei no Twitter. Ele viu, ele me seguiu, ele me colocou nos stories dele, me dando mais de 28k de visualizações em menos de uma hora. Que maravilha. E ele me chamou na DM, assim. Ele falou, vamos se ver, eu estou indo para o Brasil, sei lá o que, eu quero te conhecer, eu quero dançar com você. E aí deu certo. Deu certo. E assim, no final... Explica pra todo mundo quem é ele. O Austin Marrone, ele é um cantor norte-americano que ficou famoso por vídeos no YouTube e agora ele compete com o Justin Bieber. Ele é um cara que bate lado a lado com ele, então... Mas você acha que ele vai bater lado a lado com o Justin? Ah, eu acho que tem uma grande probabilidade. Inclusive também nas polêmicas. Ah, não. Nas polêmicas eu acho que o Austin, ele é um pouco mais... Um menos. Um menos, assim. Mas aí a gente até... A gente até chegou a conversar sobre uma possibilidade... Do WhatsApp e tudo? Sim, sim. Se DM de Instagram, Twitter... A gente até conversou com uma possibilidade da gente fazer uma futura parceria. Que ótimo. No futuro. Mas assim, nada confirmado. A gente só ficou no pensamento, assim, sabe? Que ótimo. Então, portas abertas. Portas abertas. Então convida todo mundo pra assistir Ebi. Tranquilo. Vamos lá, então. Tudo bom, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Luca Berrar. Estou fazendo Rick Martin, o filme da Ebi, como um menudo. Espero todos vocês, dia 26 de setembro, em todas as salas de cinema, para ver Ebi, a estrela do Brasil. Aguardo vocês. Olha isso, gente. Emissoras. Contrato o menino. Porque o menino é muito bom, viu? Ele está aberto a propostas. Exatamente. Estamos aí. Além de Ebi, então contrata ele pra fazer novela da Record. Novela Record. SBT. SBT. Pode falar... Pode falar... Mas pode falar emissora aqui. Pode falar o que quiser. SBT. Record. Globo. Band. Tudo, gente. Tudo. Estamos aí. Quais as redes sociais? Fala pra mim. Minhas redes sociais é... Tudo junto. Sigam a gente também, Lisa Gomes Repórter. Blog da Lisa. E o nosso blog é www.blogdalisa.com.br. Beijo, gente! Compartilha essa entrevista... Aí... Beijo, gente! Compartilha essa entrevista que ficou super bacana. Tchau, tchau! Tchau, tchau!